A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Neste sábado na ABB, a noite será de muita festa com a Infinity Club. Junte sua galera e venha curtir uma das melhores festas da região. E no domingo, a APT de TAPES promove o almoço com a Domingueira no Salão Santo Antônio, no bairro do Invest. O evento, que terá diversas atrações, contará com música ao vivo com a banda Paraíso Musical e o cantor Marcos de Golo. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. Agenda é gratuita.